A senhora, amém? Amém! Aleluia! Vem pra cá! Aleluia! 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 É hoje Que o céu vai se abrir E a glória de Deus Vai descer sobre ti Você crê? É hoje Que meu Deus vai fazer Milagres acontecer Por mim e por você Se prepare Pra receber poder Se você crer Estenda a tua mão Eu vou profetizar Eu profetizo Eu profetizo Eu profetizo que o mar vai se abrir Eu profetizo que as muralhas vão cair Eu profetizo com a unção e o poder Eu profetizo algo vai acontecer Eu profetizo sobre tua vida agora E todo laço, todo mal vai embora Eu profetizo que você vai cantar É hoje é verdade Eu profetizo que o mar vai se abrir Eu profetizo que o mar vai se abriu Para receber de Deus Ele faz você acontecer A sua vida essa noite Aleluia Se prepare Para receber Você Se você crer E sendo a sua mão Eu vou profetizar Eu profetizo Eu profetizo Que o mar vai se abrir Eu profetizo Que as polêmicas já caíram Eu profetizo o som e o poder Eu profetizo Essa coisa vai acontecer Eu profetizo sobre Tua vida agora E todo aço quando o mal Vai embora Eu profetizo que você vai Parar O hino da vitória Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Eu profetizo Eu profetizo Eu profetizo Que o mar vai se abrir Eu profetizo Que as curadas Eu profetizo Que as curadas já caíram Eu profetizo Vai cantar Vai cantar Eu profetizo Você vai Você vai Você vai Você vai Vai cantar Eu profetizo Eu profetizo Não se para, não se para, não se para Não se para, não se para a história